A CIDADE NO BRASIL 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 Adrenalina é meu, hein? . 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 Cabreça da bichinha aí, ó. . 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 É, aí dá pra tocar com a ligação... ...dá pra abrir e também... ...a gente vai levar pro disco de perto... ...não vai levar pra lá... ...não vai levar pra lá... ...não vai levar pra lá... ...são fizeram o mariscu... ...vão por mim pra tirar de polado... ...não vai levar pra lá... Abertura Parabéns aí Pequeno imprevisto no pavio, mas acontece Abertura Abertura